Olá pessoal do YouTube, aqui é o Celarito Alemáfio, bora lá jogar Marveland, estágio 4, é o último mundo do jogo, a garota moleque. Aventura do bichinho aquático, vamos ver, a pior fase é a última, o último mundo é o que puxa mais a perícia do player, não é verdade? Se não fosse de password e os continuos infinitos, eu estava a frente desse jogo, não consigo segurar no gelo, por cima que é quente, por cima, é garoto, beleza mano, tudo quer te destruir esse jogo, são poucos os lugares que dá para parar em pé. Aventura do bichinho aquático, ele tem o toque, ele tem o know-how do termo antigo, que é assim que eu faço. garoto, a gente não é velho, a gente é experiente, vamos lá garoto, ai 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 ai, socorro mano, desisto,ины cocktail tem o saber. Deus está tentação e na Power Mafia. Tinha lá, mano. A換ia que é bom. Não vamos lá, segue o jogo, segue em frente. é muito fácil morrer faz bonito vai terminar a fase não vai pegar a asa não o que importa é passar você passando, beleza vou esgatar a ultima fadinha garoto bom, calma e paciência garoto, muito bom agora sim, com paciência esse jogo escorrega demais você pode adquirir alguma técnica de VK hahaha, garoto então bora lá não se preocupa não pessoal do youtube, eu chego lá quem Deus fez tudo num dia só o risco é tremendo o risco é tremendo meu garoto mas não é nada fácil não efeito do mega drive sendo utilizado olha aí vou tomar cuidado essas plataformas elas afundam até o mar é água é água agora garoto ai passou na beirinha o que eu faço o que eu faço mano que eu faço mano Qual é a máfia? Tenho o qual é a máfia. Olá, garoto. Um pouco de alongamento. Aê! Vou tirar aquela alongadinha para pular melhor. Você vê que tudo não é apenas habilidade. Você tem que ter uma sorte de pegar o caminho certo. Isso deve doer. Eu quero ver como é que faz, eu quero ver. Vai desafiando a morte para a máfia. Pegar o tijolinho. Aqui não vai dar. Ai, eu fiz o mais difícil que ela subir. Beleza, mano. Aí sim. Agora sim. Agora sim. Beleza. É a pancada dele que ele morre. Ficou mais fácil. Agora é uma garota. Agora é uma garota. Outra garota. Outra garota. Beleza. Agora peguei um jeito da garota. Mas se eu estou apertando o botão errado. Eu estou apertando o botão errado. Mas não é fácil não, gente. Vambora. Mais uma fase aí. Quatro, três. Persistindo, morrendo. E persistindo muito no gameplay. Já morri vários nessa fase. Vocês não viram. Eu estava no offline e estava morrendo. Olha lá, garota. Opa. Olha aí, mano. Estágio quatro, quatro. O que eu faço? Estou escorregando loucamente, mano. Essas mortes são de dor mesmo. Mas já passei o estágio, hein. Vamos lá, garota. Onde vai dar isso aqui? Não, não, não. Não vou voltar no quatro, três, não. Vou voltar. Ai, garota. Estou de volta, galera. Tem que se segurar. Não pode. Mas não tem do início. Estamos no quatro, quatro. Au. Isso dói. Isso dói, power map. Olha lá, garoto. Mostra quem é você. Parabéns, garoto. Aí sim. Cabeça de medusa eu passo longe. O melhor continue. Já chegamos ao quatro, quatro. Garoto. Agora eu já sei o caminho. Já tenho o know-how. Olha aí. A técnica para não escorregar. Só não tem a técnica para não morrer, né, gente. Ah, garoto. Mas gatinhando você não derrapa. O artichime está expirando em meio a essa folha. Ah, garoto. Está gatinhando. Ah, garoto. Está gatinhando. Ah, garoto. Está gatinhando. Ah, garoto. Essas mortes no espeto elas doem em mim, viu, gente. Aí, garoto. Seja esperto. Agora, e agora? Pelo menos eu volto daqui. Aí sim. Passando o game contra o game. A gente morre ali para voltar. Vamos lá com calma. Ai, ai, ai. Poxa, gente. O que é isso, mano? Estou controlando. Não, problema. Agora ela faz o mais difícil. Agora sim. Vamos dar aquela alongada. Aí. Mata. Mata. Mata ela. Mata. 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 Ainda bem que isso daqui não cai, hein. O troco cai. Isso é fora lá. Cai. T Wales. 眼. Tragua. Me apareci. Um. Tem que se preparar. O camaleão. Vamos voltar. Vamos persistir. Esse monte de terra que tem bem no meio que é o mal do mundo. O ratão que colocou aquilo lá. A doida queimadora. Vá, garoto. Matou o espelho. Ai, que cagaço. Ai, ai. Ai, isso dói, gente. Isso dói. Olha lá, mano. Cheguei. Formigão. Estou jogando bombom aqui. Estou salvo. Esse é um jogo de aprendizado. Essa faixa aqui mesmo é um aprendizado tremendo. É muita morte para chegar nesse ponto. É muita coisa. Essa aí sim. Estou louco, irmão. Estou louco, irmão. Estou cidadã. Na garoto. Você está louco, maluquete? Essa parte é fogo. Literalmente. ai 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 hein teste da ousadia tá acabando meus carinha aqui não power mafia ai hamburgão olha ai vamos lá garoto mostra ai como é que se faz ai não é assim não gente vai garoto ai sai satanás garoto garoto vai acerta o carinha vambora vambora sim meu é E aí, mano! Deixa eu contar aqui o sufoco, hein? Ha, 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 garoto! Tô seguindo aí, quatro, seis! Uma sequência de mortes, um pacote de maldades, aí! Vou morrer tanto que, antes de contar, é lamentável! E aí, garoto! A vida continua! Uma boa maneira! Tá loucadinha! Agora, mano! Ah, assim, bem melhor! Eu tô acionando, eu não sei o que quer dizer esse error, né, gente? Não! 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 Vamos lá! Vai ser o outro lado! Tá arriscado meu plano, mas... Deve ser o que resulta! Não! Tinha um bom item pra ter uma vantagem! Ah, que sufoco! Preciso de mais impulso. Não vai dar para subir aqui não. Impressionante, né gente? Tem que seguir aqui pela esquerda, né? Não, mano, isso dói, mano. Vou botar uma pauzinha aí. Já não esqueço de ter que morrer muito para passar, não tem jeito. Vou aproveitar as chances que eu tenho para aprimorar. Vou atrás daquele pauzinho ali. Olha lá, garoto. Agora sim, hein? Não, rapaz, rapaz, faz de vez. Agora sim, ganhando bora. Vamos lá. Não queda a cabeça do terror. Eu acho que estou complicando mais ainda. Estou ferrado, vai. Aê, mano. Você pode achar esse e já era. Beleza. Ai, garoto. Empolgação demais. Meu coração não aguenta. Aê. Estou por rerratão. Aê. Martel, é. Tem de bater nele. Wow… O兄弟, ela tem de bater nele. Matelo Matelão. Lá, garoto. Cadê você? Cadê você que eu vou te machtelar, mano? Vai, não. Não! Também uma martelada na força! Vai mano! Dois! Tomando a cabeça! Tem que virar esse negócio! Agora, agora hein! Vai! Tá empatado! Agora sim! Agora tem que bater! Se apanhar perde! Tá valendo uma fadinha! Ae mano! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fica longe! Fica longe! Vamos lá! 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 Será que cai primeiro! É a lava? Você cai primeiro no espeto! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah não! Tem que arrumar outro lugar para descansar! Vamos lá! Aqui! Vamos descansar! Ah garoto! Beleza! Já descansei 3, 5, 2 Montei a roça Estou de mãozinha dada A princesa está pegando no meu rabo Essa que é a verdade Eu achei que a gente estava de mão dada Ela segurando minha cauda Agora sim Para a parte final Não contava com isso Montei a roça 2 Calma, o pior já passou Momento de tensão Chegando o momento crítico É só pular para a vitória Consegui Maravilha garoto Finalizamos o jogo Use seu poder Rainha das fadas Ela está desfazendo Eu falava que era rei e ratão Mas na verdade é topeira É uma topeira Que negócio Esse monte de coisa Foi a maldade que ele fez contra o parque O mundo dos bichinhos amigas Está tudo desfazendo Está tudo desfeito A maldade do mal Nós podemos passear no parque Maravilha garoto Maravilha garoto Olha aí que bonito Agradeço a todo mundo Que assistiu o meu vídeo Curtiu aí No canal do Power Mafia Muitos vídeos aí Muitos games Finalizados Podemos ver aí Todos os personagens Olha aí Mulher é topeira É rei topeira Garoto Ele é os inimigos Todo mundo aí Curtindo o final E é isso aí Agradeço aí Todo mundo Você que está Chegando no canal Agora Você por favor Você se inscreva No meu canal A garota Moleque Tem gameplay Tem análise aí As coisas aí Retro Histórias do game Artigo Beleza garoto Vou ficando por aqui Um abraço Do seu amigo Fala é máfia Pra vocês Curtam aí O final do game Tchau E aí